Após as declarações polêmicas dos pilotos da Red Bull no GP do Brasil, com Verstappen se negando a ceder posição para Pérez e Pérez afirmando que Verstappen só é bicampeão graças a sua ajuda, a equipe se reuniu para tentar amenizar o clima tenso. E Pérez em suas redes sociais publicou uma atualização sobre o clima e o foco da equipe, e olha só o que ele disse. Que dia ontem, um pódio era certo, mas a falta de ritmo e o safety car complicaram isso, agora vamos focar em Abu Dhabi. Com Max e a equipe tudo foi discutido ontem e mantido internamente, isso ficou para trás e continuaremos a trabalhar como a grande equipe que fomos até agora. Pérez chega em Abu Dhabi empatado com o Leclerc na vice-liderança do campeonato, e é cobrado pela equipe para ser o segundo nesse ano. Com Verstappen e a Red Bull afirmando que farão de tudo para que ele alcance essa dobradinha para a Red Bull, mas e aí me fala, será que tudo realmente ficou para trás mesmo?